Axé, vamos mandar uma composição minha aí Senhor, sou instrumento de vossa paz Senhor, quando a preguiça se aproximar Dá-me fome moderada pra eu treinar Na roda de capoeira, quando o movimento me acertar Afastar em toda ira, dá-me humildade pra eu acertar Senhor, sou instrumento da capoeira Senhor, faz-me instrumento de vossa paz Senhor, sou instrumento da capoeira Senhor, faz-me instrumento de vossa paz Nos livros dos livros já tava tão pré-escrito Salve os que tem humildade Salve os que falam ansia Assim eu quero seguir levando o seu dom Senhor, Senhor, sou instrumento da capoeira Senhor, faz-me instrumento de vossa paz Achei 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 Achei